Olá, pessoal! Hoje eu estarei reagindo a mais uma participação da Pabllo. Ela está participando no remix do Beatão, nome da música S, de Saudade. E, nossa, Pabllo ultimamente está fazendo vários feats, né? Até ela lançar esse novo projeto dela, se eu não me engano, é PV5. Estou muito ansioso para ver esse videoclipe e escutar a música. Eu não conheço a versão original da música, S, de Saudade. Então, será inédito para mim, tanto a música quanto o clipe. E vamos lá conferir esse projeto do Beatão, que tem a participação da Pabllo. Eu peço vocês para que deixem um like, ok? E, se você não for inscrito, gente, no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não estar perdendo nem o vídeo que eu estiver lançando. Bora lá para a S, de Saudade, remix do Beatão. Fit Pabllo Vittar, vamos lá. Gente, a Pabllo Morena, como assim? Onde ela vai levar esse bilhete? Ai, parque de diversões. Gente, ela está muito linda aqui. Gente, a Pabllo fica bonita, loira, morena. Qualquer tonalidade de cabelo. Olha o Vitão. Como assim, gente? Olha essa batida. Olha, bem colorido. Eita, Pabllo. Olha. Olha. Eita, galera. Essa música mistura vários ritmos musicais. Eita, gente. Amei esse look da Pabllo. Toda garotinha. E esse look do Vitão, show de assim, de pelúcia. Como assim? Olha. Reluquid. Gente. Meu Deus. Olha essa batida aqui. Chega a dar vontade de dançar. Saudade. Uau. Entregando muita beleza, mãezinha. Gente, deu até vontade de ir para um parque de diversões. Uau. Caraca. Gente. Notei uma coisa aqui. Eu acho assim que além dessa coisa de parte de diversões, alegria, diversão. Eu senti um climinho aqui nesse clipe. Pelo look da Pabllo, look do Vitão. Então, eu senti uma coisa meio Halloween também, né? Tem um dos cursinhos que tá na roupa do Vitão. Eu vi um cinho assim com a cara assim, bem assustadora. Então, acho que também tem uma pegada Halloween nesse clipe, né? Pabllo também tá com um look bem roqueira, né? O cabelo escuro. Então, acho que isso também dá esse ar assim de Halloween. Eu amei o visual do clipe. Esse local que eles gravaram no parque de diversões. Ficou bem divertido, bem legal, bem incrível. A batida da música é muito boa, né? Ela tem vários altos e baixos e mistura vários ritmos. Pabllo, gente, loira, morena, ruiva. A gata entrega de qualquer cor de cabelo. Meu Deus. Ela é muito versátil. Acho que chama assim versátil, né? Ela tem muita versatilidade. Arrasaram. Vitão também tava bem diferente nesse clipe. Chegaram em tudo. Looks, na música, no local do clipe. Deixa o like de vocês. Comenta nos comentários o que é que vocês acharam desse clipe. Até o próximo vídeo. Até logo.